Boa tarde pessoal, vamos começar então, vocês já estão vendo aí o slide, o primeiro slide da apresentação, só lembrando para vocês aí, os microfones eles precisam ficar fechados, quem quiser falar, perguntar alguma coisa, pode usar o chat à vontade aí. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui, se tiver alguma pergunta, já posso dar resposta logo, se não, se for alguma coisa que a gente vai falar ainda, eu aviso para a gente segurar um pouquinho. E a câmera, tá pessoal, se vocês quiserem manter fechado, meu link aqui não é o melhor link não, tá, do Maranhão, e o Maranhão já não tem o melhor link do Brasil, então daí vocês calculam. Então, se quiserem deixar a câmera fechada aí, tudo bem também, porque já reduz aqui o fluxo para mim, tá. Bom, essa apresentação, na verdade, ela, a gente vai ver, é um tutorial, então tem essa parte mão na massa, que vocês podem acompanhar, sugiro que vocês acompanhem. a gente vai instalar algumas coisas aqui, e se vocês quiserem instalando aí também, ao mesmo tempo, seria muito legal. Bom, e como é ao vivo, né, como é um negócio que eu vou ter que digitar aqui, construir ao vivo, esperem erros de digitação e algumas falhas, alguma busca, caça o tesouro aí, caça o erro. Dá para acompanhar do Mac, dá para acompanhar do Windows, dá para acompanhar do Linux, tranquilo, a gente vai dar uma solução aqui, para todo mundo poder fazer e acompanhar, tá bom? Então, vamos lá, vou começar aqui, nossa, deixa eu só tirar o som, tem um videozinho aqui, que eu vou rodar, é de praxe, só para me apresentar para vocês, tá. Então, bom, você já sabe, meu nome é Ricardo Coelho, né, eu moro aqui no Maranhão, e eu já tenho alguma estrada aí nessa área de software e ultimamente como consultor de investimentos também, tem essa formação LPI, certificado Linux, e perito forense digital também. Poditor certificado ISO 27001, e gosto muito de comunidade, então, uma delas é o PHP Maranhão, vocês vão ver exemplos em PHP aqui, e sou também um dos fundadores do GDG São Luís. Mas, assim, em uma outra, um outro momento, né, ultimamente, eu tenho me dedicado muito também para a parte de blockchain e, mais recentemente, para essa parte de Cloud Native. Então, tudo que envolve Kubernetes, Docker, containers, né, de uma maneira geral, eu tenho me interessado muito por essa área, e eu vou contar basicamente para vocês aqui como é que foi, né, como que começou essa, esse envolvimento com essa área aí do, do, do Cloud Native, tá. Vou começar aqui, é, mostrando para vocês o que que aconteceu lá na empresa para me levar para esse mundo aí de, de containers e por que que a gente optou. Eu não sei lá onde vocês trabalham, se, se é diferente, eu acho que muito provavelmente deve ter mais ou menos a mesma, bom, essa, esse treinamento aqui, só a audiência que está aqui já dá para ter mais ou menos uma ideia, né, já teve algumas pessoas perguntando aí se, se pode fazer isso aqui no Windows e tal, e essa é uma das grandes questões, a heterogeneidade. normalmente a gente não encontra um ambiente profissional que seja todo redondinho, todo certinho, né. né, geralmente você tem, você tem o cara que trabalha no, a empresa inteira usa o Windows, eu tenho o cara que, que quer trabalhar com o Linux, já vi até uns dois aí que, que eu sei que são assim, é, eu sou assim também, eu gosto de trabalhar com o Linux lá na empresa, mas em casa, é, eu tenho o Mac para desenvolvimento, então o pessoal trabalha com o Windows, trabalha com o Linux lá, trabalha com o Mac aqui, a heterogeneidade, ela, ela faz parte aí da nossa realidade. E, e se com vocês sou diferente, né, mas assim, para mim ela é, é assim, nossos desenvolvedores programam em várias plataformas aí, eles, o ambiente em várias plataformas, mas o nosso servidor, ele é Linux. Então, nossos códigos, é, geralmente a gente tem, ou tinha, né, hoje a gente meio que resolveu isso, mas a gente tinha muita dificuldade com relação à configuração do ambiente de desenvolvimento. Então, o que eu vou falar para vocês aqui hoje é sobre a trajetória, essa trajetória para resolver essa situação lá dentro, em que a gente conseguiu transformar esse ambiente heterogêneo, em que a gente tinha muito problema, mesmo aqui se você olhar esse caso do desenvolvedor que trabalha com Linux e vai mandar código para rodar num servidor também em Linux, é, normalmente, você vai encontrar casos em que a versão ou a distribuição ou as bibliotecas, elas não batem, né, vamos supor, o servidor, ele é Fedora, ele é Red Hat, ele é, sei lá, Suzy, e a minha máquina, ela vai ser Ubuntu, vai ser, sei lá. Então, a gente tem nessas situações em que a mesma distribuição, a gestão de pacotes, ela é diferente, ela é heterogênea também. E isso termina atrapalhando na hora de fazer um deploy, ou a gente construir um ambiente de desenvolvimento, porque a gente vai precisar dos famosos manuais, né, manual de deploy. Então, eu tenho que ter aqui, olha, lá no servidor você precisa ter o pacote fulano de tal, então você vai instalar assim, você mesmo não segue o manual, né, o manual de servidor é um, porque lá é Red Hat, você vai usar aí um install, mas na sua máquina é Ubuntu, você vai usar apt install, e o cara que está usando o Windows vai usar diferente, o cara que está usando o Mac vai usar um brew install. Então, assim, você não precisa fazer essa cobertura total aí de todos os ambientes do mundo, porque isso aí é um retrabalho desnecessário. Então, meu interesse na área de containers nasceu, na verdade, para isso, para que a gente pudesse pegar todos esses ambientes e pudesse homogeneizar a forma de fazer o código, a forma de entregar, de fazer o deploy do código, utilizando, não sei, aqui eu coloquei como exemplo aqui, um Ubuntu aí, rodando em cima do Docker, então todos os ambientes, eles basicamente utilizam a mesma coisa. Eu continuo utilizando o meu Mac para desenvolver o meu código, mas na hora de rodar, na hora de fazer o teste, na hora de colocar o site ou a web app no ar, a API que seja, ela vai rodar dentro do mesmo ambiente que vai rodar lá no meu servidor. É isso aqui que garante que se uma coisa funciona na minha máquina, na minha máquina funciona, então no servidor também vai funcionar, porque o conjunto, o SEO é o mesmo, o conjunto de bibliotecas é o mesmo, os roteiros de instalação, os scripts de deploy, eles são exatamente os mesmos, tá? Então, quando a gente tem um ambiente que ele se tornou homogêneo, fica muito mais simples, muito mais fácil da gente conduzir aí a instalação, conduzir uma normalização dos procedimentos, né? Então, assim, claro que a gente, a primeira coisa que a gente visitou foi virtualização, a gente queria, a gente tentou Vagrant, a gente tentou VMware, a gente tentou VirtualBox, a gente tentou isso tudo. Na verdade, hoje a gente utiliza VMware, porque a gente está com o ambiente em Blade, lá dentro, mas o que eu vou falar aqui para vocês, se adequa, se você tiver um servidor numa Digital Ocean, num Vulture da vida, numa Amazon, não importa. Se você tiver um único servidor e todos os seus 25 clientes, 50 clientes, 100 clientes estiverem rodando nessa uma instância, isso que a gente vai falar aqui vai valer. Talvez não seja o melhor cenário, mas vai funcionar, vai dar certo da mesma forma, tá? Bom, então, só para a gente estabelecer uma diferença. Quando a gente estava em VM, quando a gente veio para container. Só para a gente entender aqui. Então, eu tenho certeza que a maioria de vocês já sabe disso, mas pode ser que alguém não saiba, então só para registro. Então, basicamente, a diferença é essa, que você tem o servidor, os dois casos, né? Obviamente, você vai ter lá a sua instância, o seu container. Em cima dele vai rodar um sistema operacional, que seja, sei lá, Red Hat. Vamos colocar nos dois aqui, Red Hat. Em cima do Red Hat, no caso da virtualização, o que você tem é algum tipo de Hipervisor, né? Você vai ter aí, por exemplo, eu estava falando do VirtualBox, eu estava falando do VMware, ou qualquer um desse, você vai ter um Hipervisor, um cara que vai fazer a tradução de um OS para outro. Ou seja, o cara que vai criar realmente, alocar recursos para rodar uma máquina virtual. Então, nesse caso, o que você tem? Para cada máquina virtual que você vai ter rodando ali, você tem que instalar um sistema operacional dentro dele também, né? Dentro dessa máquina. Então, ali você pode ter, por exemplo, se eu tenho um Red Hat na base, eu posso ter lá dentro. Eu posso ter Ubuntu, eu posso ter Windows, eu posso ter diversos SOs ali, e em cima deles eu vou instalar minhas aplicações, né? As bibliotecas, as dependências, e em cima disso vai rodar as minhas aplicações, né? Já no caso do container, em cima desse Red Hat, que está rodando direto na minha máquina, o que eu tenho? O que eu tenho é a aplicação rodando diretamente. Ou seja, a aplicação, ela, de certa forma, ela precisa ser compilada para aquele ambiente que eu estou utilizando. Ou seja, se eu estou utilizando Linux, se eu estou utilizando um Red Hat, muito provavelmente o que eu vou rodar ali em cima precisa rodar em Linux, precisa ser compilado para kernel Linux. Então, é por isso que, apesar de eu conseguir rodar Ubuntu em uma máquina, num container, que está rodando em cima de um Red Hat, eu não vou conseguir, por exemplo, disparar aplicações Windows dentro desse container. Eu tenho uma pergunta aqui sobre deploy. Tá, já, 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 já tenho. Então, só para a gente fechar o raciocínio. Eu não vou conseguir rodar aplicações Windows em cima do container, que está rodando no Red Hat. Na VM, isso é arroz com feijão. Mas aqui, não. Existe, existem, existe uma possibilidade também, por exemplo, Docker tem trabalhado em conjunto com a Microsoft, se não me engano, desde 2016, para colocar também container, os serviços de container para Windows. Então, da mesma maneira, dentro desses containers, o que você vai rodar são aplicações Windows, tá? De linha de comando, porque ele não vai dar suporte à interface gráfica, mas ferramentas de linha de comando feitas para Windows, compiladas para Windows. Que são poucas, né? É muito pouco usual você ter uma aplicação de produção feita em linha de comando para Windows. Eu conheço muito poucas. A grande maioria são realmente em interface gráfica. Vai também do tipo de usuário, né? O usuário Windows normalmente prefere a interface gráfica. O cara que mexe mais em servidor Linux, se sente mais confortável com a linha de comando. Nenhuma das formas é melhor ou pior, mas é uma realidade. Então, por isso que você vê o crescimento muito grande do uso de containers nas máquinas Linux. E apesar de já ter aí quatro anos, né? Dessa empreitada Docker e Microsoft, você ainda ouve falar pouco disso. Alguém perguntou sobre deploy, né? Então, deploy, eu digo, quando você termina de fazer o seu desenvolvimento e você vai mandar isso lá para o servidor. Então, eu tenho uma aplicação, um web app, uma API, alguma coisa que eu estou desenvolvendo, eu fiz isso na minha máquina. E enquanto eu estou desenvolvendo, enquanto eu estou fazendo, eu preciso testar, eu preciso subir, eu abro meu navegador, eu abro meu RESTed, não sei que aplicação que vocês usam para testar, API, que aplicação. Você vai abrir o browser ali, vai fazer as chamadinhas, né? Seja com o crawl, seja com algum plugin. E aí você vai validar isso. E quando isso estiver ok, o que você faz? Você vai mandar isso para o servidor, que é para colocar em produção. Então, esse processo aí de pegar essa aplicação que está em desenvolvimento e colocar ela para rodar em produção, é que a gente vai chamar aí de deploy. Não só em produção, né? Quem tem processos um pouco mais complexos, vamos dizer, um pouco mais profissionais, né? Você tem, depois de fazer sua aplicação, você faz o deploy em homologação, alguém testa, um time testa isso, valida, está tudo ok, aí você coloca isso em produção, né? Para valer. Então, o processo de deploy também envolve a possibilidade de rollback, ou seja, desfazer aquilo. Se eu estou colocando uma versão nova, se eu estou fazendo o deploy de uma versão nova, também é interessante que o processo tenha a previsão de uma funcionalidade de rollback, para que, dado algum erro, detectado algum erro que não foi visto no desenvolvimento, no teste e na homologação, mas entrou em produção, o usuário, né? A gente sabe, o usuário consegue achar erro que o time passa o olho várias vezes e não vê. Então, se você percebe isso, tem que ser fácil, por exemplo, que você desfaça aquela atualização e volte para a versão anterior que estava funcionando. Então, tudo isso faz parte do processo de deploy, tá bom? Então, continuando. Essas são, basicamente, as diferenças entre o ambiente de máquina virtual e o ambiente de container, tá? Então, você pode ver que a stack, ela é bem mais estreita, ou seja, a gente tem menos camadas, a gente tem menos software rodando, isso significa que, na abordagem de containers, a gente termina economizando recurso. A gente termina tendo menos memória alocada, menos disco alocado, que está sendo desperdiçado. Quem já trabalhou com VM sabe que você cria, normalmente, você tem que criar um disco, um discão, né? Vamos colocar aí 20 giga. Mesmo que você esteja usando menos do que isso, aquilo ali, em tese, já fica alocado. As novas ferramentas de virtualização, os novos hipervases, já conseguem fazer ali uma alocação incremental para tentar minimizar isso. Mas, isso para disco. Mas, para memória, ainda é complicado. Para memória, você ainda tem que bloquear a memória toda, mesmo que você não esteja usando. Então, muito recurso é desperdiçado no modelo de virtualização. Tem suas vantagens, né? Como eu falei, você pode rodar esses sistemas compilados completamente diferentes. Você pode, por exemplo, garantir que aquele recurso é seu. No caso do container, como você está dividindo o recurso com outros processos, pode ser que o recurso não esteja reservado para você, apesar de você dizer que vai usar. Então, tem uma série de coisas que levam a gente a avaliar qual é a melhor solução. Para nós, aqui, dentro do nosso contexto, claramente, a gente vai partir para a solução que seja mais simples, né? Ou seja, a solução que nos permita fazer o máximo de coisas no menor tempo da maneira mais simples. Que demande pouca... pouco custo administrativo, que eu quero dizer, né? Pouca intervenção. E aí, a gente chega no Docker, que é a solução que a gente começou a implementar, tá? Para... para realmente fazer containers virarem realidade lá no nosso ambiente. Vocês que estão no Mac ou no Windows vão conseguir acompanhar com a gente. Tem basicamente duas opções, tá? A primeira opção é você instalar a versão Docker específica para o sistema operacional. Então, se você vai utilizar aplicações Linux, ou seja, se eu for rodar um container, não sei, Ubuntu, Red Hat, Fedora, CentOS, dentro dos meus containers, então você precisa necessariamente que o seu Docker rode em cima de um Linux. Como é que o MacOS e o Windows fazem para rodar isso? Com virtualização, né? Então, quando você instala o Docker for Windows Docker para a MacOS, o que, na verdade, ele faz é criar uma VMzinha ali, no caso do Windows, ele pode usar o Hyper-V, né? Então, você pode utilizar a VirtualBox, você pode utilizar a VMware, ou pode utilizar essas soluções próprias dos sistemas operacionais. Ele vai instalar para você criar uma máquina virtual, colocar um Linux ali dentro, e vai rodar o Docker em cima desse cara. Então, tudo aquilo que você coloca, na verdade, na sua linha de comando ali, disparando coisas para o Docker, vai ser traduzido para rodar dentro dessa máquina virtual. Funciona de maneira transparente, você raramente vai perceber que isso está acontecendo dentro da sua máquina, exceto pelo fato de que você tem que iniciar o Docker e parar o Docker, que, na verdade, significa iniciar a máquina virtual e desligar a máquina virtual, né? Mas ele vai funcionar de maneira muito transparente para vocês, tá? E a outra forma de fazer, que, na verdade, na essência, é a mesma coisa, né? A gente continua utilizando máquina virtual, só que, como eu disse, a gente vai sempre buscar a alternativa menos custosa do ponto de vista administrativo, é você utilizar uma solução Ubuntu. Eu estou falando das coisas do Ubuntu aqui, pessoal, porque eu uso muito Ubuntu, né? A minha máquina é Ubuntu, e alguns servidores de lá que eu tenho são Ubuntu. E a Canonical tem essa solução que eu gosto muito, que chama Multipass. Você pode acessar esse endereço, multipass.run, e você vai ver que você tem versões para Mac, OS, você tem versão para Windows, e você tem versão também para Linux, tá? E qual é a ideia dele? É que, seja lá qual for o ambiente operacional que você esteja usando, você vai criar, de novo, um ambiente homogêneo. Ou seja, a gente vai fazer toda a nossa instalação dentro dessa máquina virtual, que é uma máquina virtual provida pelo Multipass. Então, pensem no Multipass como um VirtualBox, ou como um VM de linha de comando, onde você pode simplesmente dizer, Multipass, launch, a máquina fulana de tal, e ele sobe a máquina, ele tira a máquina, ele monta diretório, ele duplica a máquina. Então, ele é um gerenciador de linha de comando para ambientes de virtualização, para máquinas virtuais, tá? Sim, o Docker é mais lento no Windows e no Mac, por conta disso mesmo. Você está reservando parte da memória para uma segunda máquina, né? Lembrando, tá? Quando você usa o serviço de virtualização de containers do próprio Windows, aí é nativo. Só que você não vai poder rodar coisas para Linux. Você só consegue rodar aplicativos de linha de comando compilados para o próprio Windows, tá? É possível também. Bom, mas então, Multipass. Se vocês quiserem colocar aí para baixar, para instalar, vai ser útil, porque a gente vai utilizar, ele demora um pouquinho, tá? Você baixa, e aí ele vai, primeira vez que você lança a máquina, que você inicia a máquina, ele vai baixar a imagem do Ubuntu, é uma imagem super pequena, mas ainda assim, né, é internet brasileira. Então, a gente, é sempre bom deixar aí disparando enquanto a gente vai batendo esse papo aqui, e aí depois a gente vai, quando a gente for realmente para a parte prática, daqui a pouquinho, a gente já está com tudo mais ou menos encaminhado, tá bom? É, Multipass igual o KVM, exatamente. É a mesma ideia. Então, esse cara aqui é um script que eu escrevi para instalar o Docker. Docker e o Docker Compose. Você não precisa digitar isso, você não precisa nem... Eu coloquei aqui para a gente falar um pouco sobre isso, né? Que, na verdade, esses aqui são os scripts de instalação do Docker e do Docker Compose, que estão no site para Ubuntu, para Linux, no caso, Ubuntu aqui, tá? Por que eu coloquei aqui? Porque, considerando que a gente vai utilizar o Multipass para poder rodar, mesmo quem tem Linux, tá? Se você não está usando o Ubuntu, é interessante que você use o Multipass, porque, primeiro, você não vai bagunçar a sua máquina. Você não sabe se você vai querer ficar usando o Docker, o Docker Compose. É as coisas que nós vamos instalar aqui. Então, isso é uma coisa legal, porque você pode simplesmente pegar isso aqui e apagar e jogar fora depois, se você não quiser. Ou, se eu mudar de máquina, eu posso simplesmente transportar isso de um lugar para o outro, com muita tranquilidade. Tá? Mas está aí. Esse é o script para instalar. Você não precisa digitar, você pode baixar ele nesse endereço aqui, bit.do.instdocker. Isso aqui é um dist meu, que eu fiz lá no GitHub. Isso aqui é só um encurtador para ele. Basicamente, o que você precisa fazer, e nós vamos fazer aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês. É dar um wget desse cara. Você dá wget bit.do.instdocker. Ele vai baixar esse arquivo em instdocker na sua máquina e ele é um script, né? Então, é só dar um sh, instdocker, pronto. Ele vai instalar tudo para você, você não precisa se preocupar. Eu tento manter esse script atualizado, sempre que eu posso. Não está atualizado nesse momento, mas aqui nesse link é normalmente onde você vai encontrar a versão mais atual do docker, tá? À medida que vai lançando lá, eu vou tentando, mas muita coisa nem sempre dá para acompanhar, tá bom? Às vezes demora um pouquinho. Se você rodou o... Ainda não, tá? A gente vai rodar, mas depois que você rodou o Ist.Docker, aí você já tem o docker instalado. E aqui cabe uma ressalva, tá? Antes da gente entrar na parte prática do negócio, porque o docker, quando a gente falava docker antigamente, a gente pensava num monolito, né? Uma solução, assim, faz tudo. E só para a gente ficar... É só para a gente encaixar na natureza do negócio, o docker, o que a gente chama de docker e tal, e containers e tudo mais, na verdade, é uma simplificação da coisa, né? Quer dizer, é uma camada, inclusive comercial, que você utiliza para simplificar o processo de iniciar containers, que é uma coisa própria do kernel, tá? Então, não é uma invenção. Docker não é uma coisa, assim, ah, um troço novo revolucionário, até porque a gente já tinha outras soluções, LXC, LXD, a gente já tinha essas soluções de virtualização sem hypervisor, né? Ou de isolamento de processos rodando no kernel. Então, é só uma camada que facilita, que simplifica, e é isso que nós vamos conversar muito hoje aqui. Praticamente, tudo que a gente vai falar aqui é uma camada em cima de outra camada, em cima de outra camada, para simplificar as coisas, né? Então, a gente vai falar do Docker nesse sentido também, até porque o Docker hoje, ele não é mais um monolito, né? Desde a 1.11, desde a 1.11, que ele usa, inclusive, o container D, container D, para poder realmente disparar, rodar os containers, fazer gestão de imagem e tudo mais, né? Container D, ele tem um componente específico para rodar o container, é o run C, né? O run container. Então, são pacotes, são ferramentas que você empacotou ali, e eles estão hoje dentro do sistema operacional, vem, por exemplo, com o punto quando você instala, vem com o container D, e você coloca o Docker em cima para simplificar a gestão, para você simplificar. Isso, pronto, getdocker.com. Ok. Esse aqui, Diego, né? É o Diego. Pois é, você pode utilizar isso aqui. Mas, assim, a ideia aqui, Diego, é só para ficar mais simples da gente enxergar, né? Aqui, você vê uma, você vê aqui passo a passo, mas é o script que está lá. E aqui, você tem o Docker, não é mais um monolito, ele é esse conjunto de ferramentas aí, e se você vai ver, por exemplo, ele compõe uma série de outras coisas, né? Então, quando você fala Docker hoje, na verdade, você está se referindo a mais um ecossistema de gestão aí de containers e imagens do que uma ferramenta propriamente dito. E uma delas, né? A gente, não sei se vai dar, acho que não, Docker só, mas acho que não vai dar tempo hoje da gente falar, mas a ideia aqui, realmente, é a gente falar de Docker e Docker Compose, que é mais uma camadinha sobre o Docker para a gente poder, para a gente poder simplificar o processo de gestão e deploy de containers, tá? Então, Docker é uma solução, é uma solução dentro de um universo de várias, né? Baixando, não, tudo bem, não tem problema não, essa apresentação demora um pouquinho, se está demorando a baixar, não tem problema nenhum, vai dar tempo. Então, a gente tem aqui, nesse site, landscape.cienticef.io, você pode ver que cada caixinha dessa aí é uma solução, ou é uma empresa, né? Aqui do lado direito ainda tem bastante coisa, aqui para baixo também tem bastante coisa, e aí, esse é um mapa interativo que você pode acessar aí se quiser, aumentar, diminuir o zoom, e cada caixinha dessa é uma solução, quando você clica nela aqui, por exemplo, eu estava falando do Docker só, você vai abrir algumas informações sobre a ferramenta, qual que é o website, por exemplo, Twitter, você já vê aqui que tem um negócio ruim aqui, né? O último tweet foi há dois anos atrás, e se você olhar aqui embaixo, você vai ver que é um retweet, na verdade, nem é uma coisa deles, então, bom, mas isso poderia ser preocupante, mas esse aqui é um membro silver da CNCF, então a gente fica mais tranquilo. Mas é claro, no universo em que existe o Docker Storm, existem várias outras soluções, inclusive, a ferramenta graduada nessa área é o Kubernetes, que a gente não vai entrar nele, mas eu tenho certeza que todos aqui já pelo menos ouviram falar sobre o Kubernetes, que é um orquestrador de containers, e a gente tem uma série, tem Apache Mesos, você tem aí, tem, bom, entra lá no Landscape, vocês vão ver que tem muita coisa lá para estudar, quem tiver essa ambição de conhecer tudo, vai ter um trabalhinho, porque isso é só, eu vou arriscar aqui 10% do que existe, tá, tá dentro aqui do cenário da CNCF, talvez mais hoje, né, porque, enfim, mas tem muita coisa que não está aqui dentro, e só o que está aqui dentro já é avassalador em termos de volume de informação para você pegar, tá bom? Cada área de containers tem muita coisa, então a gente vai adotar a estratégia de abordar aquilo que a gente precisa, à medida que você vai precisando, você vem aqui, olha naquela área, eu preciso de alguma coisa para fazer meu DNS, você vem aqui, você vai encontrar alguma coisa lá, eu preciso de alguma coisa para automatizar o build dos meus containers, você vem aqui, tem lá várias ferramentas, começa pelas graduadas, vai para as que estão sendo incubadas pelo CNCF, dá uma olhadinha, ah, isso aqui é muito complicado, vou atrás de outro, até você achar o sapato que caiba certinho no seu pé. então a gente usa Docker Swarm porque é simples, porque é muito simples de você colocar a coisa no ar, tá? Depois que a gente olhar aqui Docker e a gente olhar Docker Compose, Docker Swarm é um troço, é uma evolução relativamente simples, uma curva muito, muito suave de aprendizagem, para quem já tem esse conhecimento de Docker e Docker Compose, então comece devagar, ah, Ricardo, eu quero ir para a Kubernetes, será que não é melhor eu ir direto para lá? Não é melhor eu pegar Rancher ou qualquer outra ferramenta assim para fazer, acelerar a minha instalação e tudo? É, é uma possibilidade sim, mas eu posso garantir para você que o conhecimento que você adquirir em Docker, Docker Compose, Docker Swarm, qualquer outra ferramenta, você não vai perder, você não joga fora, porque as coisas funcionam da mesma maneira, só a abordagem que é diferente, as facilidades, os comandos e ferramentas que são diferentes, mas o conceito, ele não muda, então você, aprendendo isso aqui, container aqui, você vai valer também lá no Kubernetes, tá bom? Então fiquem tranquilos quanto a isso. Então o que que é? A gente está falando que o Docker, ele é uma simplificação, é uma ferramenta para facilitar a nossa abordagem com containers, ou a gestão de containers, e o que é o Docker Compose? O Docker Compose é uma camada ainda adicional sobre o Docker para a gente poder simplificar ainda mais. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui um Docker Compose emul, esse é um arquivo de configuração de uma stack do Docker, tá? Uma stack do Docker que é gerenciada aqui pelo Compose. Então basicamente o que a gente tem aqui? Esse arquivo, ele tem várias versões, tem várias atualizações, e que vai dizer para você que tipo de coisa eu posso ou não usar aqui dentro, ou a forma de fazer essas coisas aqui dentro. Então só para a gente ter uma ideia, esse é um arquivo emul, significa que a identação dele vai dizer quem está dentro de que, muito provavelmente eu poderia ter dado uns espaços maiores aqui para simplificar, mas basicamente eu estou dizendo na primeira linha que esse arquivo que vocês estão vendo, ele está obedecendo a especificação 3.6 do Docker Compose Emo, ou seja, a especificação, os comandos, os atributos, a forma de escrever, ela está obedecendo a essa especificação, que está lá no site direitinho, e deixa eu ver aqui, exatamente, atende atende bem a maioria dos casos sem complexidade do Kubernetes. Exatamente, atende muito bem. a gente vai falar em que casos que a gente vai realmente partir para o Kubernetes, mais à frente ali. Mas enfim, o que a gente está dizendo aqui? Nós estamos definindo um serviço, um único serviço, chamado www, que está usando aí uma imagem abaixo com PHP 749. Estou dizendo que ela vai continuar rodando a menos que eu mande parar, e eu estou mapeando a porta 80 da máquina, onde o Docker está rodando, para tudo que entrar nessa porta 80 e ir direto para a porta 80 desse container. Poderiam ser portas diferentes? Poderia. Pode ser que numa máquina eu estou rodando 5, 6 containers, eu quero que a porta 80 vá para o container para a 80 do primeiro container, que a 81 vá para a 80 do segundo container, que a porta 82 vá para a porta 80 do terceiro container e assim sucessivamente. Então, aqui é um NAT de porta, tá? Então, simplesmente estou pegando, abrindo uma porta no meu host, na minha máquina que está rodando o Docker, e estou mapeando para um container específico, tá bom? Que está rodando lá dentro. E, por fim, eu tenho aquela propriedade volumes, que é uma lista de diretórios que eu quero que o meu container enxergue, diretórios da máquina host que eu quero que o meu container enxergue. Então, só para ficar claro, seja lá onde for que está esse Docker Compose, que é o diretório ponto, o diretório atual, no mesmo diretório onde tem Docker Compose e Emo, tem que ter uma pastinha chamada web. É isso que ele está dizendo ali, ponto barra web. Ou seja, eu vou pegar a pasta web que está no mesmo diretório do Docker Compose e eu vou montar lá no meu container no ponto de montagem barra var barra www barra html. Para quem vem do Windows e não tem o trânsito com pontos de montagem, só para a gente deixar bem claro, para a gente poder caminhar aqui com tranquilidade, um ponto de montagem, pessoal, é assim, onde, como é que eu faço para acessar um recurso? Se você lembra bem que no Windows, no Windows isso é muito comum, quando você coloca um pendrive, quando você coloca um HD externo, ou quando você instala um novo HD, o Windows geralmente, por padrão, é assim, você atribui uma letra para aquele dispositivo. Quando você pega um HD e você particiona, se você cria três, quatro partições, por padrão, o Windows te sugere que você coloque unidade C, unidade D, unidade E, é assim, correto? As unidades A e B são reservadas para disquete até hoje, apesar de ninguém mais usar. claro que você pode mudar o padrão, você pode ir lá e dizer, esse cara aqui, na verdade, não vai ficar na unidade D, eu quero que ele fique em C, dois pontos, contra barra e o nome de um diretório qualquer. Isso é um ponto de montagem. É onde que eu vou pegar esse recurso e vou fazer com que ele seja acessível para mim, que estou usando o sistema operacional. Então, toda vez que eu entrar no diretório fulano de tal, eu estou acessando aquele novo HD ou aquela nova partição. da mesma forma que quando eu acesso a unidade C, eu acesso uma partição, quando eu acesso a unidade D, eu acesso outra, ou quando eu acesso a unidade E, eu estou acessando, na verdade, o pendrive. Então, isso aí, a unidade C, D ou E, é um ponto de montagem. O Windows permite que você faça isso também em diretórios. E isso no Linux, no macOS, é padrão. Então, quando você coloca um pendrive, ele tem que ser acessado não por uma letra, mas num diretório específico. isso é chamado de ponto de montagem. Então, se você olhar o container, esse container, ele está rodando o Linux lá dentro. Você vai poder entrar nele e acessar o bash dele normal, como se fosse uma máquina virtual, como se fosse um outro computador. E toda vez que você entrar nesse diretório aqui, barra vá, barra www, barra html, na verdade, o que você vai enxergar lá dentro é o conteúdo da pasta web que está no host. Tudo que eu gravar lá, automaticamente aparece aqui na pasta web. Vocês entenderam, né? Eu não preciso também detalhar muito. Mas é isso. O ponto de montagem é isso aí. É um apelido, um mapeamento para uma outra unidade, que no caso não está dentro do container, mas sim é um diretório, uma pasta da máquina host, da máquina que está rodando o Docker. Tá bom? Então, o que isso aí faz? Quando eu pego esse arquivo e eu rodo meu Docker Compose e mando subir Docker Compose App, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse comando aí e ele vai disparar um Docker. Ele vai rodar o Docker para você. Então, se você pegar esse arquivo, ele vai ser traduzido para esse comando aqui. Docker run, ou seja, inicie um container, inicie um container da imagem PHP 749 Apache. Você vai deixar esse container rodando, a menos que eu mande parar. Você vai montar o volume, ou seja, diretório atual barra web para barra va www.html e você vai fazer o mapeamento, estou lendo de baixo para cima, tá pessoal? E você vai fazer o mapeamento da porta 80 do host para a porta 80 desse container. É a mesma coisa, só que se eu quisesse rodar na mão, seria esse comando da direita. Eu preciso do Docker Compose? Não, eu não preciso do Docker Compose para rodar esse container, mas facilita, né? Eu não precisaria em tese nem do Docker, né, para isso, mas facilita e muito a gestão. Bom, então, uma vez que eu rodei esse cara aqui, você vê, qual é a vantagem também? Eu não preciso pegar esse comando e colocar num script. Eu boto num arquivo de configuração e essa é uma mudança fundamental que você vai ver nesse ambiente. Você, ao invés de dizer o que a máquina precisa fazer, você vai dizer para ela como você quer que a máquina termine. Olha, eu quero que ela termine com esse container rodando. E aí, o Docker Compose vai traduzir isso em comandos. Por exemplo, se eu tivesse aqui mais de um serviço, eles precisam se comunicar, correto? Então, o Docker, ele cria também uma rede entre os dois. O Docker não, o Docker Compose vai criar essa rede para a gente. Mas, cria-se uma rede entre os dois. Você pode criar também, você pode chegar aqui e falar Docker, Network, e adiciona uma nova rede que é exclusiva para esses dois containers. Então, um enxerga o outro e ninguém mais enxerga, tá? Esses dois caras. Então, o Docker Compose, você pode definir isso aqui. Basta você definir dois serviços na mesma stack, o próprio Docker Compose já vai criar para você essa rede privada, já vai atribuir uma faixa de IP para ela e pronto, e um container já vai enxergar o outro. Então, tem muitas facilidades, gestão de volumes também. Aqui, a gente fez um mapeamento, né, de um diretório do host dentro do container. Mas, eu posso também, por exemplo, criar um volume que é gerenciado pelo Docker. Eu digo, olha, eu não quero saber onde você vai guardar isso, mas eu preciso de um disco aqui que seja permanente para eu guardar os dados. Em que caso que seria isso? Por exemplo, quando eu tenho uma SQL ou quando eu tenho um Postgres, eu não quero que, se eu destruir esse container, eu não quero que o dado seja perdido. Então, o que eu faço? Eu crio um volume, ou seja, eu digo para o Docker, olha, Docker, isso aqui vai ficar existindo independente do container. Se o container morrer, for destruído, for recriado, esse dado aqui, ele não pode morrer. Então, você cria assim. Então, você tem essas situações em que você quer fazer a persistência do dado, o Docker Compose já vai fazer essa criação também do volume aí para você, tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma ou não. Ou tem, não consigo converter, peraí. Certo, beleza. Tá dando erro aqui, mas tá dando erro em quê? Quem é 026SCH? Tá dando erro. Não consegue converter para VDI? O Multipass? Não entendi. Se puder dar uma esclarecida aí para a gente, melhor. Mas vamos lá. Vamos para a gente terminar aqui esse bate-papo e parte colocar a mão na massa. Uma das coisas também que eu não falei ainda, mas que você pode fazer, é a criação do seu próprio Dockerfile, ou seja, a criação da sua própria definição de imagem. Porque quando você coloca que você quer utilizar PHP 2.749FPM, você está falando de que você vai criar um container que é baseado nessa imagem. Ou seja, eu vou baixar esse cara aqui, eu vou baixar esse container que já tem um disco todo configuradinho rodando PHP. Mas vamos supor que eu queira que esse PHP tenha capacidade de acessar, por exemplo, Postgres, um banco Postgres, via PDO ou via funções nativas. Vamos supor que eu queira também que nele eu queira poder utilizar o Composer, não o Docker Composer, mas o Composer do PHP. isso não vem no container por padrão. Então, o que você faz? Você cria a sua imagem baseada em outra imagem, que é basicamente o que vocês estão vendo aqui. Você está vendo, olha, from, ou seja, a imagem de origem from PHP 749FPM, eu vou pegar essa imagem base e eu vou fazer o seguinte. Um, eu vou copiar o meu diretório source para dentro de var www. Eu vou copiar meu PHP in para esse diretório o SR-local-etc-php, que é onde ele, essa máquina aqui, espera, essa imagem espera que esteja meu PHP in. E aí, depois de fazer isso tudo, eu vou rodar esse comando aqui, olha, apt-get update, eu vou dar um apt-get install, no git, na libpq, que é para eu poder utilizar Postgres, e eu vou instalar as extensões Postgres, pg-sql, e pdo-pg-sql. E também vou utilizar o curl para ir lá no site do Composer, baixar o instalador, entregar para o PHP, e instalar com o nome de Composer no diretório USR-local-bin. E, por fim, eu vou ligar o flag de execução desse cara para que eu possa, na linha de comando lá ou em algum lugar, rodar o Composer, tá? Então, isso aqui não é o melhor jeito de fazer, tá? Mas, é uma forma de você fazer para esse cara aqui, para a sua imagem já ter essas capacidades, tá bom? Capacidade de conectar Composer, capacidade de rodar um Composer, capacidade de baixar, por exemplo, um repositório git, enfim. Deixa eu ver aqui. Vamos falar, vamos falar, run, CMD, entry point. Puxa a imagem normal, mas não consegue converter para VDI, PowerShell fechou sozinho. específicos do Multipass, mas eu nem sei se ele usa, se ele está usando VDI, ele usa VDI, é isso mesmo? Não sei te dizer, porque realmente, para mim, Multipass, a grande vantagem dele foi eu nunca me preocupar com a forma que ele faz as coisas, eu simplesmente instalo e mando rodar aqui e tem dado certo. Não sei realmente o que pode estar acontecendo aí, a gente pode, eu posso te ajudar em seguida, mas se tiver mais alguém com esse problema, avisa aí, mas eu não sei se é o caso, tá? Isso me parece se é alguma coisa específica aí. Não tenho relatos desse tipo de problema, tá bom? se puder colar aí. Tá. Você que falou que vai abrir a VM do Debb, como é que é o seu nome? 026SCH. Você abre do Debb, Flávio, tá bom, Flávio? Pode ser. Abre lá no Debb, é mais fácil para a gente poder seguir aqui. A gente pode depois aqui, depois a gente pode fazer um Meet, e você compartilha a sua tela para mim e eu posso ver o que está acontecendo, tá bom? Mas só para a gente poder dar continuidade aqui, então, isso aqui é um Dockerfile, você no seu Docker Compose EMO, você vai poder, você vai poder colocar, ao invés de colocar uma imagem, fazer referência a uma imagem, você pode dizer para ele o seguinte, não, eu quero que você faça um build. Eu não sei se eu tenho esse exemplo, acho que eu tenho até esse exemplo aqui. Mais na frente, eu vou mostrar, eu tenho esse exemplo. Mas é basicamente assim, o que eu posso fazer? Ao invés de eu dizer assim, baixa essa imagem aqui, que é uma imagem stock, uma imagem padrão, que alguém criou e colocou num registro, tipo o Docker Hub da vida, ao invés de você baixar, não, eu quero que você use essa imagem aqui. Então, ao invés de você colocar image, você coloca build. E aí você diz exatamente qual é o diretório que está esse Dockerfile, e ele vai baixar a imagem, compilar ela bonitinha, rodar esses comandos nela e criar uma nova imagem. E é essa nova imagem que você vai utilizar no seu container. Ricardo, toda vez que eu subir, ele vai fazer esse processo? Não. Ele tem um cache local e toda vez que você compila essa imagem, toda vez que você roda ela e você deixa ela pronta, ela fica guardada naquele host. Mas se você pegar esse cara, levar para outra máquina, um outro Docker, e mandar subir, lá sim ele vai baixar e vai refazer tudo porque lá não tem cache, tá bom? Assim como ele vai ter que baixar também as imagens, base, e tudo mais. Porque, por exemplo, se você pegar as imagens, essas imagens de container, para container, elas são feitas em camadas. Então, se você pegar, por exemplo, uma imagem como aquela que a gente estava falando, do PHP 749 Apache, o que você vai ver é uma imagem que é baseada na imagem do Apache instalando o PHP. Creio que seja isso. É assim que eu imagino que seja nesse caso específico. Então, eu pego uma imagem base que já tem o Apache e vou instalar o PHP. Pode ser que não, né? Como ela é provida pelo PHP, pode ser que seja o inverso. Eu tenho o PHP e tenho a instalação do Apache depois. Porque, na verdade, você vai ver lá no no Dock Hub do PHP, no canalzinho deles lá, tem várias tags, na verdade. E eu tenho o PHP FPM, eu tenho o PHP com Apache, eu tenho o PHP, enfim, é CLI, só a versão CLI. Eu tenho várias. Mas aí você pega esse cara. Em um determinado momento, você tem só o PHP. Em outro momento posterior, você tem o Apache sendo instalado também. No nosso caso aqui, a gente já pegou essa imagem aqui e colocou as bibliotecas do Postgres e o Composer. Tá? Se você subir nessa cadeia, aqui eu tenho a minha instalação, aqui tem o Apache, aqui tem o PHP, você volta mais um pouquinho, vai ter uma instalação de Linux, vai ter uma instalação de dependência, até que lá no fim, você tem um troço chamado Scratch. Você tem um negócio chamado do zero, né? Ou seja, em algum momento, nessa cadeia, tem um binário, tem alguém que realmente instalou um Linux, empacotou aquilo e disse, aqui só tem o Linux. E você vai ver que tem algumas vertentes aí, né? Nesses regis, tem algumas imagens que, que elas brigam pela hegemonia. Você tem, por exemplo, uma imagem do Linux Alpine, que é uma das menores imagens, né? Que eu conheço. Então, é uma imagem muito, muito, muito concisa. E que é útil porque, veja, toda vez que eu baixo uma imagem, eu tenho que baixar toda essa pilha. Então, lá no fim, eu preciso baixar um Linux. E eu vou baixar o Alpine melhor do que, por exemplo, eu baixar um Debian completo. Qual é a desvantagem? É que quando eu quero entrar, por exemplo, no Alpine, para ver alguma coisa, para, sei lá, dar uma investigada em algum problema, ele não tem bash. Mas ele tem um shell, simples lá, que eu não sei nem qual que é. Mas, assim, você consegue entrar, você consegue olhar, você consegue inspecionar o container. Mas não tem facilidades. Não tem GLBC, 6, ele tem várias coisas que você sente falta. Não tem ferramenta de rede. Mas aqui, entre nós, você não usa isso, né? No container. Depois que o negócio está rodando e funcionando, você quer uma imagem pequena para colocar num servidor que você está pagando aí por mês e que cada giga conta. Então, por isso que o Alpine, por exemplo, faz sucesso. Não acho que seja Busybox, mas é um shell, é um shell. Talvez, não sei. Eu realmente não sei te dizer. Mas, assim, é uma imagem muito pequena, né? O Alpine. E você vai ver praticamente todos esses serviços, você vai conseguir encontrar lá uma versão com traço Alpine no final. Por exemplo, essa 749FPM, se não me engano, tem uma 749FPM, traço Alpine. Ou seja, a mesma imagem, só que a base dela é construída sobre o Alpine. Então, você pode baixar essa aqui, testar, resolver seus erros, resolver tudo. Quando você for para a produção, você taca um traço Alpine lá. É, Ricardo, não pode dar problema? Pode. Se você estiver usando aqui alguma ferramenta, principalmente o nosso aqui, que a gente está dando um apt-get-update, talvez você tenha que instalar mais coisas, se for a versão Alpine, tá? Então, é sempre bom, antes de botar em produção, testar. E sempre que possível, eu faço o contrário, tá? Normalmente, quando eu inicio algum projeto, alguma imagem dessa, eu me baseio na imagem Alpine, e se der problema, aí sim, eu troco a imagem para uma imagem mais cheinha aí, ou eu entro nela e instalo as ferramentas que eu preciso, porque quando você instala as coisas dentro do container, você não está afetando a imagem, você está instalando só no container. Significa que eu posso destruir o container, recriar com base na imagem, e está tudo bem, as alterações que eu fiz direto nele vão se perder, e foi só temporária ali. Tá? E isso é uma filosofia desejável na área de containers. Você não quer que o container seja persistente. Você quer, por exemplo, pegar esse Dockerfile, pegar aquele Docker Composer e EMO, e você quer colocar num git da vida, e esquecer binário, para você nunca se preocupar com binário, tá bom? E qualquer máquina que você chegar, que você baixar, como a gente fez aqui. Eu tenho o InstDock, ele vai baixar tudo da internet, eu não preciso distribuir nada para ninguém, somente aqui, os arquivos de configuração, tá? essa é a ideia. Em que que isso me garante uma boa prática? Ora, significa que o meu ambiente não precisa mais daqueles manuais ou dos scripts de instalação, não preciso mais de instalador. Por quê? Porque os próprios arquivos de configuração, eles servem como documentação suficiente para eu recriar, porque são documentações que são lidas por interpretadores. uma vez que eu faço Dockerfile usando esse parâmetro aqui, usando esse padrão, ou eu escrevo o meu Docker Compose Emo, utilizando, vai, a versão 3.6, que foi aquela que a gente colocou, se não me engano, a última é 3.8. Toda vez que você faz isso, você basicamente tem lá o seu manual de instalação, que quem tem que seguir não é você enquanto programador, enquanto analista de... Todo mundo conseguindo ver tudo aí? Beleza, então vamos lá. Então, vamos retomar. Então, eu estava falando para vocês sobre as camadas, né? E que quando a gente coloca... Eu acho que era isso. Que a gente está colocando a imagem mesmo. E quando a gente destrói esse container e recria, ele volta a ser cópia da imagem. Então, quando você monta esse Dockerfile, se você for procurar lá no final, ele tem lá um binário e em cima dele você vai acrescentando camadas e camadas e camadas. Na verdade, já respondendo uma pergunta que eu não sei se eu tenho acesso aqui ao... Acho que não. Deixa eu ver aqui. O histórico? Eu não tenho mais acesso ao histórico do chat, pessoal. Então, quem fez alguma pergunta que não foi respondida, pode colocar de novo aí. mas assim, eu me lembro que teve uma pergunta sobre run, cmd e entrepoint, né? Alguém fez essa pergunta. Então, assim, já respondendo uma parte dessa pergunta aí, se você vai ver aqui no Dockerfile, você tem from label, copy, copy e aí você tem run. Esse comando run, na verdade, ele é um comando, ele que é o responsável por criar uma nova camada, tá bom? Então, se você olha assim, onde ele diz run apt-get update, eu poderia colocar run apt-get update, run apt-get install, run docker phpht install, run curl run chmod. Só que cada vez que você coloca um comando run, você está criando uma nova camada. Então, na verdade, a gente, para a gente não confundir Dockerfile com camada, tá? Um Dockerfile pode ter várias camadas. ele pode introduzir várias camadas, tá? Inclusive, tem até uma uma forma de você fazer, de você colocar hoje, com camadas, camadas parciais, né? Você consegue rodar, por exemplo, um Dockerfile, um arquivo desse aí, você pode levar esse, o teu container a uma camada específica, se você quiser. Então, no único Dockerfile, você pode, por exemplo, configurar ele todo para produção e depois configurar algumas ferramentas de teste, vamos supor assim. Então, no momento de você configurar o teu container, você pode dizer, olha, eu quero esse container aqui com as ferramentas de teste. Então, você utiliza a camada de teste também. Não, eu quero ele só para colocar em produção. Então, você coloca na camada de produção, entendeu? Então, dá para você fazer, na verdade, são imagens com multi-camadas, né? Imagens com multi-target. Mas isso aí, a gente não vai, não vai entrar nesse detalhe agora, não. O importante saber aqui é que esse run, ele, na verdade, ele vai criar uma nova camada, tá? Uma nova capa, como se fosse uma, uma, como se fosse uma cebola, né? Ou como se fosse o frack. A gente tem aí camadas também nos nossos containers. E aí, quando a gente vai colocando cada camada nova dessa aí, ela vai empilhando, né? Sobre a outra, obviamente, lá no fundo a gente tem esse binário, que é o sistema operacional, e a gente vai aumentando a especificidade, ou a especialização dessa imagem, aumentando um pouco mais a complexidade, e claro, por que não? O tamanho dela, que a gente vai agregando novas coisas cada vez. Isso permite que, por exemplo, a gente tenha uma economia muito grande de espaço. Na verdade, a imagem, ela é, o que a gente vai guardar em disco, é só o delta, só essa camada adicional. Então, toda vez que eu inicio um container baseado numa determinada imagem, na verdade, eu estou usando todo o histórico daquelas camadas. Isso simplifica na hora de armazenar, porque eu gasto pouco espaço. Eu vou ter uma imagem base, ou várias camadas base, e a partir dali, onde ela vai fazer a especialização dela, é que você vai guardar camadas adicionais que vão se somar nesse container, tá bom? Então, essa aqui é... Bom, então, completando a resposta. Run, ele cria uma nova camada, tá? CMD e entry point, eles têm um propósito um pouco diferente. Na verdade, CMD, ele vai dizer para nós quem é, qual vai ser a execução, qual vai ser o comando que eu vou executar quando esse container, quando o container baseado nessa imagem subir. Então, aqui a gente configurou tudo, deixou tudo no ponto, está tudo funcionando bonitinho, vê que eu não coloquei aqui um CMD, eu não coloquei um entry point, significa que ele vai utilizar o entry point da camada abaixo, da camada anterior, do 749, e o comando de lá. Então, o comando é, quando esse cara rodar, qual é o comando que eu vou executar? Isso é definido por CMD, por esse comando CMD. E claro, ele pode ser colocado aí, vocês vão ver ele em duas formas, você pode ver um CMD com um comando escrito direto, PHP, alguma coisa, Apache, alguma coisa, seja um comando como você colocaria na linha de comando no teu shell, e isso aí significa que ele vai rodar dentro de um shell, quando você coloca, quando você enxerga CMD e um comando qualquer, significa que ele vai abrir um shell e rodar esse comando. Mas quando você olhar o comando escrito entre cochetes, separadinho, você tem lá CMD e tem os cochetes, e tem nome do comando, vírgula, entre aspas, aí, primeiro parâmetro, vírgula, segundo parâmetro, terceiro parâmetro, quando você olhar esse formatinho, significa que ele não vai rodar dentro de shell, o Docker vai disparar, o RunC vai disparar aquele programa diretamente, tá? Qual é a vantagem e desvantagem, né? A vantagem é óbvia, eu não tenho mais um shell rodando, a desvantagem também é que eu não tenho um shell, significa que se eu tiver alguma variável de ambiente, ela não vai ser traduzida, tá? Eu tenho que colocar direto, eu tenho que escrever direto no comando. Então, cada caso é um caso, mas normalmente o que se recomenda é que você utilize sem o shell, ou seja, com os cochetes e colocando cada parâmetro, em, em, cada parte do comando em um parâmetro dessa, desse cochete, tá bom? que não te conecta o docker, nós vamos já resolver essa questão aí, viu? Que não pode conectar o docker. Eu vou te mostrar, é porque você não é do grupo docker, quando você instala o docker, você precisa adicionar o seu usuário ao grupo docker. A gente vai fazer aqui, se o meu 4G deixar aqui, a gente vai fazer já passo a passo, tá bom? Não é isso, você vai fazer isso aqui, ó, aduser, aí seu nome, e o grupo docker, você vai fazer isso aqui, sudo, põe isso aí, sudo, aduser, seu nome e docker. E aí você tem que fazer log off e log on, você tem que fechar o teu shell e abrir de novo, e aí você vai ser do grupo docker e vai conseguir fazer. Mas a gente vai chegar lá, tá? Não precisa, a gente vai mostrar exatamente como é que é isso aí. Mas vamos lá. Eu fico abrindo aqui o Firefox toda vez, sem querer, vamos aqui. Então, eu tô aqui no docker file, e aí vamos em frente. Vou mostrar o case pra vocês, então, que eu tava comentando com o tênis. Então, de início, quando eu peguei esse projeto, o que a gente tinha era isso aqui, a parte com o Vhosts, né? Qualquer semelhança com 90% do mercado não é mera coincidência, né? Então, se a gente pudesse fazer aqui, se a gente tivesse presencialmente, eu ia pedir pra vocês levantarem a mão, mas aqui é mais complicado. Qual é, né, quem utiliza, quem ainda utiliza ou ainda atende clientes que são nesse modelo de Apache com o Vhost. A gente tem uma série de problemas, né, nesse modelo de Apache com o Vhost. Primeiro que a configuração dela, ela é centralizada. Eu tenho um único Apache, várias aplicações rodando, cada uma no seu Vhost, e significa que se eu tiver que parar esse Apache, na verdade, eu paro todas as aplicações, né? Eu não consigo parar uma única aplicação. No meu caso lá, que eu uso PHP, se eu quisesse utilizar versões, opa, se eu quisesse utilizar versões diferentes de PHP, se eu quisesse um projeto em PHP 7, outro projeto, Galvão não tá aí não, né? Que ele não me ouça, em PHP 5, seria horrível você fazer isso aí. Porque, não é que não dá pra fazer, mas é extremamente complicado, é um troço meio chato. E, como eu disse, eu não gosto de nada que vai me demandar mais do que o necessário de custo administrativo. E esse é um desses casos, né? Então, por exemplo, às vezes eu tô editando lá, tentando colocar um negócio diferente. Aí, pá, errei, coloquei um errinho lá no Vhost. Ah, para tudo, não sobe mais nada, entendeu? O Apache tá com ele, não sobe, nenhuma aplicação sobe. E, pra mim, o que é mais crítico tem a ver com as atualizações, né? Às vezes você vai atualizar a sua máquina, você termina de atualizar o seu operacional, porque você tá preocupado, tem um patch de segurança do SEO. Aí, você atualizou, o PHP atualizou junto, uma aplicação lá achou bom, outra aplicação achou ruim, que já não funciona mais, um negócio que tava deprecated, agora não tá mais funcionando. E aí, fica aquele Deus nos acuda. Você ficou medo desse tipo de coisa, o que você faz? Você não atualiza. Óbvio. Você não atualiza, porque você não quer quebrar a sua aplicação. Não é verdade? Então, o que vai terminar acontecendo nesse caso? Olha lá, tem uma solução aqui do Diego. Apache V Host, Apache fazendo Host Proxy pra vários contentes. Beleza, é exatamente isso. A gente vai utilizar uma solução parecida, só que com Docker, que eu acho mais simples. Que é, eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, pra mim, o mais complicado não é o cara que atualiza e quebra. O mais complicado é o cara que, com medo de quebrar, não atualiza. Você tem esse monte de servidor aí, com falha de segurança, que é muito fácil de invadir. Então, esse é o grande problema pra mim, e pra mim é uma das coisas que mais impacta, né? Nessa, em realmente ser um detrator desse tipo de modelo aqui. E aí, a gente vai pra nossa fase 1. Baseado nisso, né, que eu tô colocando pra vocês, como é que a gente fez? A gente começou com containers Apache PHP. Troço simples. Lembra daquele arquivinho Docker Compose que eu mostrei pra vocês? É isso. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um serviço, como eu falei, o app 1 ali, que é um PHP 749 com Apache, e eu tenho ali um app 2, que é a imagem do PHP 5.6 Apache. Não tô, não tô dizendo que vocês devam fazer isso. Por favor, não façam isso, tá? Mas é uma possibilidade, é um troço que é viável, é possível fazer, ainda que não seja de maneira nenhuma recomendado. Então, aqui, você tem mais ou menos a mesma situação. Seus códigos fontes estão todos no mesmo servidor ali, só que você, ao invés de servir como vhost, você começa a entregar containers pra cada aplicação. Com isso, eu posso fazer o quê? Facilmente, eu posso usar versões diferentes de PHP, facilmente, eu posso parar um container sem parar o outro, eu posso dar manutenção, eu posso testar, eu posso atualizar. aqui, eu posso atualizar o meu host sem absolutamente nenhuma preocupação, porque se o Docker roda na versão nova do SO, isso não vai impactar em nada, não me importa que versão do PHP que roda nessa versão nova, não me importa se o Apache foi ou não atualizado nessa versão nova, o que interessa é o seguinte, meu host tá sempre atualizado e ele tá sempre rodando o Docker com as versões antigas aqui que eu preciso porque eu não tenho, não atualizei vocês vão perceber que, por exemplo, quem já trabalha com Apache vai perceber que isso aqui não é viável, você bota 10, 15 containers desse aqui rodando, igual você fazia lá no modelinho de vhost, a sua máquina já era. Por quê? Porque esse modelo é muito custoso, o Apache ele toma muita memória, ele atende muito pouco e outra coisa, seus logs agora são todas essas aplicações estão tacando log no teu fluxo lá de erro. Então, como é que eu faço agora para poder pegar esses logs e trabalhar? Como é que eu faço se eu tiver aplicações que estão rodando em SSL? Como é que eu faço para gerenciar esses certificados SSL? Vamos supor que eu esteja usando o Let's Encrypt. Como é que eu faço para colocar o Let's Encrypt container a container? Então, tem alguns problemas sérios ainda com esse modelo, ele resolve as questões do V-Host, mas nos deixa em uma situação que não é ainda a situação ideal. Então, a gente fez essa avaliação na época e a gente partiu para uma fase 2. A gente trocou tudo que era Apache por Endinex, eu já vou dizendo para vocês aqui, não é mais simples, o Apache é muito mais simples, mas o Endinex, depois que você pega a manha dele, a forma dele fazer, você não quer mais ver o Apache pintado de ouro na sua frente. E a gente fez também uma mudançazinha que é usar o PHP FPM ao invés de usar o PHP ligado direto dentro do container. Como assim, cara? A gente está colocando gestão via portainer para resolver um outro problema, mas basicamente o que a gente faz? A gente faz isso aqui. Eu tenho uma imagem do PHP que não é um PHP FPM, significa que é um PHP que fica ouvindo na porta, uma porta, porta 9001, ele fica ouvindo ali, ele é um serviço e ele não vai mais dentro junto com o Endinex ou junto com o Apache. Ele agora é um container separado. Então, a gente tem ali meu container www que tem o Endinex rodando. Sempre bom, viu, pessoal? Só um detalhezinho aqui. Especificar a versão que vocês querem, tá? Sempre coloca a versão aqui na imagem, porque senão sai uma imagem nova, se você não põe ali a versão e sai uma imagem nova, quando você subir esse container aí de novo, pode ser que ele vá buscar a latest, que é a versão, a última versão. Se tiver uma versão nova, teu container vai subir atualizado e você não sabe quais são os impactos disso, tá? Só um parêntese aí. Mas vamos lá, então como é que funciona? Eu tenho minha aplicação ali rodando e meu Endinex eu vou configurar para que ele, toda vez que enxergue um arquivinho PHP, que ele entregue para esse outro container aí, esse container chamado PHP, tá? Então, isso aqui é uma confusão que muita gente faz no PHP FPM, imagina que ele é um serviço que fica ouvindo lá na porta 9001 e aí o Endinex, ah, tem um arquivo PHP, manda para ele, ele processa e devolve. Não é assim que funciona, tá? Seria muito bonito se fosse assim, mas assim, não é realmente assim, por quê? Porque o arquivo PHP, ele tem dependências que ele vai ter que buscar normalmente em requires, em includes, e aí ele tem dependências que o Endinex, ele não, para ele resolver, ele teria que abrir e executar o arquivo para saber o que está acontecendo ali dentro, né? Imagina que você tem um require que é condicional. Como é que o Endinex vai saber se precisa ou não do arquivo? Então, na verdade, o PHP... ... ... ... ... ... ... ... ... esse arquivo, ele precisa ser diretamente acessível pelo container PHP. Por isso que você vai ver ali em volumes, você vai ver que o diretório webroot está montado nos dois e no mesmo caminho. Então, meu diretório que contém os códigos fontes tem que estar no Endinex tanto quanto tem que estar no PHP no mesmo lugar. Porque aí, quando o Endinex fizer a solicitação, ó, processo arquivo que está em barravar www.html fulano de tal .php. O PHP FPM vai lá no mesmo diretório e vai encontrar ele lá. Tá bom? Então, só um detalhe aí. E aí, sim, ele devolve o conteúdo processado. Tá? E o Portainer, tá, vou mostrar aqui o Portainer pra vocês. Esse cara é o Portainer. Tá? O Portainer é uma interface gráfica, é web, que você instala. Aqui a gente colocou no mesmo, é... na mesma stack. Mas você pode, você não precisa estar com ele na mesma stack. Ele pode ser um servidor separado. E o que você precisa realmente aqui é só do Agent. Existe o Portainer Agent. Você tem isso aqui. Você pode olhar, por exemplo, a lista de containers, escolhe um, e você tem essas ações aí. Start, Stop, Kill, Restart, Pause, Resume, Remove, Recreate, Duplicate. Você pode fazer essas ações com o teu container, né? Você tem o ID, você tem o nome dele ali, quanto tempo que ele tá rodando, se ele tá saudável ou não, quanto que ele foi criado, quanto que ele foi iniciado. E ali você tem logs, você pode ler os logs ao vivo, né? Você fica acompanhando, você pode inspecionar os arquivos que tem lá dentro, você pode ler estatístico, você pode abrir um console bash do shell dentro desse container pra poder investigar alguma coisa, ou você pode fazer uma taxa na saída dele. Tá? Então, basicamente, o Portainer, ele vai nos ajudar a resolver um problema sério que é do acesso a essas informações. E aqui, uma comparação básica pra quem não acredita ainda, que o Endinex ele é muito, muito mais rápido, né? Isso aqui é o número de conexões por segundo, que ele é capaz de atender. O Endinex é essa linha azul e da esquerda pra direita quando você aumenta o número de conexões concorrentes. Então, quanto mais conexões, lógico, ele vai começar a cair a performance dele. O Apache também, o Apache é essa linha azul embaixo, ele também cai, né? Mas, assim, ele já começa lá embaixo. Então, esse que é o grande problema que eu vejo. Não tem comparação aqui em termos de conexões concorrentes. E quando a gente vai pra memória, então, nem se fala. O azul, de novo, é o Apache, essa quantidade de memória que o Apache consome. Também vai crescendo à medida que você aumenta o número de conexões concorrentes. E lá embaixo, o Endinex também aumenta, mas ele aumenta muito pouco e ele já começa lá embaixo. Então, com isso, a gente conseguiu fazer, resolver, claro, todas essas questões aí de memória e processador. Hoje, a gente consegue, deixa eu ver aqui, tem perguntas, como direcionar a Verhost? Meu site vai pro 1, meu site, isso, a gente vai ver exatamente isso. Eu vou mostrar exatamente isso pra vocês aqui. Na verdade, nós vamos fazer isso aqui, tomara que dê tempo, esse atrasozinho aí da rede atrapalhou um pouco, mas vamos tentar fazer, dar uma acelerada aqui. Então, o Portainer resolve o problema do monitoramento, a gente melhora sensivelmente o uso de memória e processador, eu consigo botar 15, 20, 30, numa máquina relativamente simples, mas tem isso, né, que o Endinex é bem mais complicado porque a forma de abordagem dele é por evento, né, então, não é por processo, então, é um pouco diferente, você tem que se acostumar com isso. E a gestão de certificados da forma que tá aqui, ainda é custosa porque eu ainda tenho que instalar meu certificado em cada Endinex, tá, mas a gente resolveu isso, eu vou mostrar pra vocês agora como. A gente fez exatamente isso que tá sendo sugerido aí, a gente começou a utilizar proxy reversos. Então, como é que ficou, na verdade? O proxy reverso, ele resolve essa questão, né, da gestão de certificados, só que você geralmente não vai querer colocar só um, você quer colocar mais de um, né, proxy reverso pra que não fique aquele ponto único de falha. Mas pra ficar claro, tem esse diagramazinho aí, ó, então nós temos ali em cima dois servidores que são os nossos proxies reversos, tá, da rede, eu tenho dois ali, rodando Endinex e rodando ali um containerzinho Let's Encrypt, tá, eu vou mostrar pra vocês, aqui eu não criei três nodos, mas eu vou mostrar pra vocês em um nodo só como é que isso aí funciona. E, claro, pra você fazer, a gente colocou, usou o DNS aqui alternando, né, a gente colocou dois registros pro domínio entregando os dois IPs, o mesmo domínio entregando dois IPs e como como o DNS cada vez que você solicita pra ele, ele vai alternando, ele vai entregar cada hora um um domínio, então com isso ele vai fazendo um balanceamento via DNS mesmo, entregando pra esses dois proxies reversos. Então, esses proxies reversos aí que são exatamente a peça que faz essa tradução que vocês perguntaram aí, quem é 0679 perguntou aí, como vou direcionar os vhosts pra cada container? É assim, é aqui, usando esse proxies reverso nele, que a gente vai colocar, eu vou mostrar o arquivo de configuração, dizendo, olha, esse cara aqui vai pro container tal, esse cara aqui vai pro container, cada domínio vai pra um container específico. E aqui embaixo, né, eu coloquei um só, mas aqui eu tô representando vários, porque você também quer redundância nos serviços, na verdade você quer mais redundância nos serviços do que no proxies reversos, mas eu coloquei aí agrupado, então eu posso ter aplicações em Java, eu posso ter containers PHP FPM 7, 5, eu posso ter aplicações em Python, e ali, quando eu coloco aquele Java, na verdade do lado esquerdo aqui eu coloquei os meus interpretadores, né, e do lado direito eu coloquei as aplicações. Então ali eu tenho dois pass, é possível também, e ali eu tenho supostamente ali um Spring Boot em Java que não usa Endinex, não usa patch, nem nada disso. Então isso aqui tudo é um modelo que é possível fazer e é o que nós vamos fazer aqui na prática, tá bom? Então, todo mundo consegue ainda ver aqui minha tela, né, então eu abri aqui uma conexão, como eu falei pra vocês, aqui eu instalei o Multipass, tá, e o Multipass eu coloquei pra rodar uma máquina, a máquina primária dele, né, eu levantei a máquina primária e conectei nela, e tô aqui na verdade nessa máquina primária. Então eu tenho aqui meu IP, esse aqui é o IP local, né, dessa máquina aqui pra mim, então eu acesso ela aqui do meu computador usando o 92.168.64.3. O que que eu fiz? Eu criei aqui uma entrada no meu ETC Hosts da minha máquina, eu coloquei lá o mapeamento, o domínio, apontando pra esse e-mail aí, pro domínio, um domínio que eu inventei aqui chamado app1.servidor.com.br. Eu coloquei essa linha aqui lá em ETC Hosts, tá, só pra vocês terem uma ideia do que tá acontecendo aqui. significa que quando eu chamar aqui app1.servidor.com.br, na verdade eu tô chamando essa máquina aqui, esse primary, que lógico, não tá rodando nada nela ainda, então eu dei um forbido e eu não tenho nada pra apresentar pra vocês, tá bom? Nesse momento. Mas como eu disse pra vocês, o que que nós vamos fazer aqui? Todo mundo acompanhando até aqui, gente? Qualquer dúvida, fala aí, pode falar. o que eu vou fazer agora é baixar aquele bitdor, instdocker, porque eu vou instalar o docker dentro dessa máquina aqui, tá bom? Vamos instalar aqui e eu vou rodar aqui ele, aquele mesmo script que eu mostrei pra vocês mais cedo, eu vou dar um sh nele aqui. Vou rodar a instalação do docker aqui e lá vai meu 4G. Vamos ter fé que vai dar certo. Aumentar a fonte do shell, beleza. Cara, eu não sei nem como é que faz esse troço não, hein? Esse aqui é uma extensão é uma extensão do Chrome. Deixa eu ver se eu consigo aqui. eu não sei se ele tem essa opção, eu posso aumentar direto aqui, né? Comande mais aqui, pronto. Tá bom, hein? Melhorou? Melhorou? Vou só esperar o 4G aqui. Pronto. Então, agora, vamos ver se eu e eu já tenho aqui um source que não tem nada, tá? Então, eu vou criar uma aplicação super simples aqui. Vai ser uma aplicação que vai... me dá um phpinfo só pra gente ver que tá funcionando e... Opa! vou pegar o phpinfo aqui. Então, eu tenho já minha aplicação uma aplicação extremamente complexa aqui pra fazer esse teste. Bom, qual seria a próxima etapa? Instalar o Apache, instalar o PHP, configurar o servidor. Claro que nós não vamos fazer nada disso. O que nós vamos fazer é mandar, fazer tudo com Docker Compose em emão. Então, vamos começar com a versão do versão 3.6. Eu tenho serviços. Então, aqui, serviço www. E vai ter uma imagem chamada PHP 749 Apache. Então, no nosso slide, nós vamos mandar ela... Pronto, se ela precisa se contender cair, a gente vai mandar ele reiniciar, e ele vai ficar fazendo isso até que eu mande ele parar. A porta, eu preciso fazer a tradução. Vou ligar a minha porta 80 à porta 80 do container. Volumes. Eu vou mapear o diretório SRC, que a gente estava vendo aqui, ao diretório barravar www.html do container. Beleza. O que mais que eu esqueci, gente? É isso? É isso, né? Eu acho. Vamos lá. Vamos salvar ele aqui. Basicamente, o que eu preciso fazer é Docker Compose Up. O que que eu esqueci? Portes, na verdade. Como eu disse. Bom. Tá aí, parece que subiu. Então, vamos ver se subiu mesmo. Tá lá, ó. Então, em alguns segundos, a gente fez um Apache com PHP. A gente não, né? Alguém fez e a gente pegou pronto. Um Apache com PHP e nós tacamos isso aqui pra rodar com o nosso PHP 749. Qual foi o trabalho que deu? Nosso, muito pouco. Pra quem fez, deve ter dado bastante. Então, essa aqui é a grande vantagem que eu falo que a gente consegue fazer depois que você trabalha uma vez montando toda a estrutura, levantar ela de novo se torna uma coisa extremamente simples e rápida. Claro, eu levantei aqui porque se eu der um Ctrl C aqui eu vou parar o container, né? E você não vai querer parar o container. Quando você quiser subir em produção, você vai fazer alguma coisa do tipo menos D que é pra ele colocar modo Dimon, né? pra ele ir pra background. Então, aqui eu subi esse cara só mostrando pra vocês aqui aquilo que eu tinha falado. Você pode fazer um Docker exec aqui, eu vou botar as opções IP, né? Que eu quero um terminal, que eu quero em modo interativo e digo assim, eu quero entrar nesse container com flows www1 e lá dentro eu quero rodar o bash. Quando eu faço isso, olha, eu agora tenho um bash que tá rodando dentro desse container. Tá? Então, eu posso ver, por exemplo, questões relacionadas à configuração desse container, alguma coisa assim. E posso ficar muito tranquilo, porque eu posso apagar tudo que tem aqui dentro se eu quiser, porque pra corrigir, se eu fizer alguma caca aqui e ele não subir mais, a única coisa que eu preciso fazer é um Docker Compose App menos menos forte recreate. Então, com isso aqui, eu vou recriar o container e tudo que eu fiz dentro dele já era, morreu. E como eu disse mais cedo, esse é um comportamento desejável. Tá? Desejável porque a ideia é que você consiga de fato criar e destruir esses containers de maneira livre. Porque pensa o seguinte, vamos supor que você tem um aumento inesperado da demanda, o que você faz? Por que tem esse 1 aqui do lado? Porque a gente só subiu uma réplica, mas eu tenho no Docker Compose, eu posso colocar inclusive o parâmetro réplicas, e ele vai subir duas, três, quatro, quantas eu quiser. Tá bom? E assim, na hora de entregar para o meu container, no meu engine X, ao invés de eu dizer que é para o confloss www1, eu digo para ele, não, eu vou entregar para o www, e ele vai entregar para o que tiver o próximo da lista, vai também fazer isso em round robin. E é uma coisa fenomenal, porque você só precisa dizer que quer quatro réplicas, e ele vai cuidar dessa gestão de entrega aí para você. Tá bom? Então, mas como eu disse, a gente tem coisas ainda para fazer, porque no momento a gente só está com essa situação aí do Apache PHP. E se a gente quisesse fazer com Endnext, né? Se a gente quisesse, ao invés de usar o Apache, usar o Endnext e o PHP, a gente usar o FPM, como é que a gente faria? Então, eu vou trocar aqui ao invés de www, eu vou usar aqui PHP e agora eu paro de, eu não preciso mais mapear essa porta, por quê? Porque o PHP vai subir a porta 9001, mas eu não preciso acessar essa porta do meu host. Eu só uso esse parâmetro portas quando eu quero acessar isso do host, tá bom? Entre os containers, eu não preciso exportar, não preciso expor nenhuma porta aqui, não. Tá bom? Então, a porta que eu vi, que é o serviço do Endnext, que eu vou colocar aqui o nome de www para ficar igual aos slides, mas basicamente é complicado isso aqui das aspas, viu? Vamos aqui, Endnext, acho que é 1.2, né, o último que estava lá. Mesma coisa, unless stop, eu quero que ele inicie, e é claro, eu tenho que ter o mesmo mesmo diretório aqui montado, senão ele não vai achar, ou ele não vai usar o mesmo caminho. Então, com isso aqui, em tese, eu tenho o meu, já o meu proxy reverso. A gente não configurou o proxy reverso ainda, mas vê, se eu colocar aqui um Docker Compose App, a gente vai ver um alertazinho aqui, né, que a gente matou, não, a gente recriou o www. Bom, a gente não tinha o 749 fpm, ele vai baixar, isso aqui vai doer um pouco, porque eu estou pela 4G, como eu falei para vocês, então, talvez demore um pouco. Quem ficou traumatizado? Ficou traumatizado com o IEM ou ficou traumatizado com a máquina virtual? Vamos lá. Então, enquanto ele baixa aqui, vamos aguardar um pouquinho. Pessoal, tem alguma dúvida? Pode colocar aí, a gente aproveita e já bate o papo. Está tudo tranquilo? Está tudo certo? Alguém não está entendendo nada? Existe alguma forma de centralizar esses logs e entregar para alguém. A ideia dele não é você fazer a gestão ou a leitura ou a análise desses logs. A ideia do FlintD é só pegar e redirecionar esses logs para alguém. o que eu recomendo é uma stack LK, um Elasticsearch para a gente fazer só um minutinho aqui, deixa eu pegar certinho o endereço para botar para vocês. Vou colocar aqui porque eu acho que inclusive tem já container pronto do Elasticsearch e o do Logstash e o do Logstash e o Kibana. Espera aí, só um minuto. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Está aqui. Olha só. Isso aqui para vocês darem uma lidinha, conhecer melhor o que é essa stack. Na verdade, são três componentes, mais de três, mas tudo bem. Mas o que a gente vê é isso. Elasticsearch, o Logstash e o Kibana que vão fazer a coleta, o processamento, a organização desses logs, filtro, tudo, e a exibição dele em dashboard. Então, também, como eu coloquei, legados lá de Apache, de Antinex, e não só para web, mas para qualquer coisa, vai funcionar com todo tipo de log. Mas assim, para nós, ele é particularmente útil por conta de toda a dificuldade que a gente tem do dia a dia para achar esses logs. Mas sim, você vai deixar configurado no seu ambiente. Olha lá, subiu. você vai deixar configurado no seu ambiente para que os logs sejam entregues direto para o sistema operacional do host e você vai configurar um FluentD para capturar essas solicitações e entregar para a stack ELK. Tá bom? Bom, então subiu aqui. Se a gente for olhar aqui na nossa aplicação, não está funcionando e tem um motivo muito simples para isso. Nós não configuramos o nosso Endinex para responder ou para entregar isso para o PHP. Nesse momento nós temos um Endinex ainda mais óbvio, que é a porta, que a gente não abriu a porta. Mas a gente precisa aqui exportar ou melhor, expor a porta a porta 80 para a porta 80. Vamos subir novamente. Subiu. e aí a gente está chegando no Endinex mas o Endinex não faz mais nada com isso. Ele simplesmente devolve para a gente dizendo beleza, você atingiu o Endinex. Então se você for ver aqui no nosso Docker Compose a gente conseguiu chegar aqui gente ó a gente conseguiu chegar nesse cara mas não no PHP né cadê o PHP na história a gente tem que ligar tá bom então vamos fazer essa configuração agora aqui só pegar aqui para a gente não perder muito tempo digitando eu já tenho digitado aqui e vai ser mais fácil para a gente aproveitar o tempo tá bom um instantinho ah peraí mais fácil ainda mais fácil ainda tá aqui internet internet vamos lá ok eu vou no final aqui pessoal colocar esse eu tenho um projetinho já pronto bem bacana para vocês já não perderem nem tempo fazendo isso que a gente está fazendo aqui mais fácil ainda tá bom então basicamente é o seguinte o que a gente vai fazer nós vamos colocar essa configuração do do end next para o lado de fora tá então basicamente o que a gente vai fazer é montar aqui um um outro volume vamos pegar aqui o a gente já está colocando o código fonte aqui além disso nós vamos aqui que eu falei para vocês é a gente vai criar aqui um diretório chamado proxy e dentro dele um diretório chamado end next e nós vamos montar esse cara no diretório de configuração do end next lá no container que fica em etc end next conf.d quando a gente faz isso nós temos agora a obrigação de pegar fazer uma configuração pelo menos uma configuração padrão que eu vou colocar aqui também do servidor que a gente chama de servidor default então vamos fazer aqui mkdir menos p eu vou criar aqui um diretório chamado proxy dentro dele end next nós vamos editar nesse cara o arquivo chamado default .conf esse arquivo aqui ele vai ficar dentro do etc end next conf.d barra default .conf tá lembrando para vocês aqui vamos lá vamos voltar aqui Docker compose emul e proxy end next default então olha só a gente tem é só ver se alguém está falando alguma coisa não então a gente tem aqui ó o serviço do end next chama www nós estamos montando o diretório ponto ou seja nesse mesmo nesse mesmo diretório aqui barra proxy barra end next barra conf é barra proxy end next esse cara aqui proxy end next nós estamos montando em etc end next conf.d significa que esse arquivo aqui magicamente vai aparecer dentro desse diretório aqui lá no container tá porque é um ponto de montagem tudo bem significa que quando o end next subir a primeira coisa que ele vai ler é isso aqui esse default ponto conf dizendo olha você deve escutar na porta 80 você deve escutar na porta 80 também do ipvc isso aqui é opcional esse é um servidor padrão significa que mesmo que não tenha nenhum nome de servidor definido é ele quem vai responder e ele está colocando para servir em barra barra www tá esse cara aqui eu vou explicar para vocês já já esse well known tem a ver com o let's encrypt tá bom se detêm as feitas em http para https é só isso que está acontecendo aqui vocês não precisam se estressar com esse arquivo de configuração como eu falei o arquivo de configuração do end next não é exatamente a coisa mais simples do mundo isso vai para vocês tá eu estou colocando lá no repositório que eu falei eu vou colocar para vocês mas aqui no momento a gente não vai usar isso não vai precisar usar isso e a outra coisa é claro a gente agora precisa criar também o o arquivo de configuração para a nossa aplicação né que nós vamos chamar aqui de app vamos chamar de app1 .conf então em app1.conf a gente vai deixa eu só copiar logo aqui que esse é um pouquinho grande eu não estou muito afim de digitar isso tudo até que a gente está um pouco sem tempo já mas então aqui eu venho em proxy end next app1.conf e nesse cara que a gente vai fazer realmente a configuração daquela aplicação né como eu falei para vocês ele estava ouvindo na 443 vai ser assim no arquivo de exemplo que eu estou mandando para vocês mas aqui para nós a gente não vai utilizar ele assim também não vou ligar o IPv6 agora e aqui eu estou colocando que o server name é app1 estou limitando aqui o post a 2 mega não vou usar certificado por enquanto e aqui é onde a magia acontece pessoal para quem perguntou aí como é que era feita a distribuição tá a distribuição é feita aqui ó quando aquele end next recebe essa chamada aqui que a gente fez em app1.servidor.com.br que ele responde o que vai acontecer agora nós criamos um arquivo de configuração que diz para ele o seguinte toda vez que alguém chamar esse cara aqui app1.servidor.com.br que é o que a gente está fazendo lembrando eu fiz aqui uma edição do meu etc host para mandar para para o IP dessa minha máquina virtual então toda vez que alguém chamar ele vai rodar isso ele vai casar com esse cara aqui e é esse arquivo que vai ser usado e ele diz o que olha tudo que chegar para você tudo que chegar nesse cara aqui eu quero que você mande para esse cara aqui para esse container aqui ó https app1 tá então https app1 por quê? porque a gente estava colocando isso aqui no início também como como ssl também não vai dar tempo da gente fazer isso como ssl com apps encrypt eu vou colocar aqui ó eu quero que você redirecione para app1 então peraí Ricardo eu tenho um www e eu tenho um app1 pois é hoje a gente tem aqui em docker compose só o www mas o que é esse www? esse cara aqui na verdade é o nosso proxy tá então além desse proxy eu vou ter que colocar também o meu app1 então na verdade esse cara aqui é o nosso app1 né que vai ser quem vai servir e eu vou criar aqui um novo que é o chamado www que vai ser o nosso proxy porque o ponto de montagem na verdade é do www deixa eu só repetir isso aqui e esse aqui eu não preciso mais exportar então vamos ver vamos ver se a gente entendeu isso aqui pessoal tá claro provavelmente ainda não mas vai ficar aqui eu tô dizendo o seguinte que eu tenho tudo começa pelo www é o cara que tá ouvindo na porta 80 esse cara vai receber é um end next vai receber essa conexão e vai fazer aquele mapeamento pelo nome do domínio quando ele encontrar o nome do domínio app1 servidor com br ele vai redirecionar pra esse cara aqui que é o app1 tá certo como é que eu sei disso porque tá escrito aqui ó então aqui eu tenho toda vez que vier uma requisição pra app1 eu quero que você entregue para esse container e é aqui que a magia acontece então quando eu vejo esse container app1 é ele quem vai receber esse cara é ele quem vai receber essa conexão ela passa pelo proxy e é entregue pra ele ele é um outro end next que vai entregar todo que qualquer conteúdo php pra esse cara php fpm onde é que tá isso? porque a gente não viu nada disso então vamos criar aqui app1 tá end next do app1 na verdade vai ser do container da aplicação então nós temos que criar esse arquivo de configuração agora para o app1 tá bom então como é que é esse arquivo de configuração do app1 também para a gente simplificar já estou terminando pessoal e a gente abre para perguntas tá bom então esse cara do app1 ele vai ser o seguinte vai ser um outro arquivo de configuração do container que vai realmente servir os arquivos daquele container os arquivos php tá bom então só para a gente entender bacaninho peraí copiar aqui também para dar tempo vamos lá então eu vou criar aqui mkd app1 e vou editar esse app1 default .conf então o que que tem nesse arquivo aqui ó vamos entender esse arquivo mesma forma lá eu vou colocar aqui que ele é 80 vou tirar esse SSL e vou matar o o IPv6 e eu estou dizendo para ele o seguinte eu nem me lembro onde foi que a gente montou deixa eu só ver aqui a gente montou em var www.html então a gente vai fazer isso olha só de novo o app1 não vou usar esses certificados aqui e vou dizer para ele o seguinte tudo que for aqui qualquer qualquer URI que vier aqui para mim eu vou reescrever deixa eu me lembrar o que que é isso aqui ah tá porque a gente está fazendo uma reescrita é a gente está fazendo uma reescrita por conta do de contexto é isso aqui não vai nem nem se preocupa com isso toda vez que ele chamar aqui qualquer arquivo eu vou tentar ver se esse arquivo existe no diretório tá é é redirecionando ele para index.php isso aqui pessoal a gente faz em php porque a gente tem um ponto de entrada lá um front controller então esse cara aqui é isso todo arquivo que for chamado eu vou direcionar para index.php para que ele faça controle de acesso e tudo mais para quem não programa em php pode só esquecer isso aqui porque ele não é necessário é só para a gente mesmo aqui que está usando front controller e esse cara é que toda vez que o arquivo casar com essa expressão regular ou seja toda vez que ele terminar com ponto php eu digo para ele utilizar o fastCDIpass ou seja ele vai entregar isso para um CGI que é a máquina php ou seja o container php na porta 9000 tá bom então com esse com essa configuração aqui ele vai ouvir na porta 80 e ele vai passar todos os arquivos php direto para o container php na porta 9000 que tem um fpm lá bloqueia o acesso aos htdocs da vida e usando aqui front controller só antes de abrir para a pergunta vamos ver se a gente vamos ver se isso aqui funciona né na correria pode ter passado algum erro então vamos lá fechar o olho ok vamos ver aqui é claramente entregou para alguém não sabemos se foi o nosso vamos aqui ok www1 recebeu a chamada e redirecionou app1 não app1 ah tá peraí tá faltando uma coisa tocker compose app menos d menos menos force aliás menos d não menos menos force recreate vamos ver aqui é agora sim não também não ainda não faltando alguma coisa aqui que eu não sei se vai dar tempo da gente da gente matar pessoal infelizmente por conta do do atraso que teve lá do problema da rede eu não sei se a gente vai conseguir se a gente vai conseguir a gente continua ali mas eu quero passar para vocês esse endereço aqui tá nesse endereço tem é esse exemplo exatamente como vocês estão vendo só que com toda tá o exemplo mais completo que tem o let's encrypt que eu queria ter falado para vocês mas não deu tempo e também com certificados autoassinados para essa comunicação interna entre o proxy e cada um dos containers tá bom é bom o que a gente não falou que a gente não ia falar mesmo que não ia dar tempo né que é o build automation colocar realmente o fonte dentro da imagem porque como a gente está colocando aqui a gente simplesmente monta esse cara é habilitar uma esteira de de integração contínua e e deploy né delivery contínuo e também docker swarm seria o próximo passo para a gente não ficar preso em uma única máquina para a gente fugir dessas stacks isoladas e se a gente tiver modelos ainda mais complexos ou seja modelos em que a gente vai usar mais de uma rede modelos em que a gente quer utilizar mais de um fornecedor aí o Kubernetes nos ajuda muito nisso que a gente foge do porque o docker é um fornecedor né e realmente se a coisa começar a escalar demais começar a ficar muito grande a gente já vai precisar utilizar algum tipo de acelerador aí para a gente como o Rancher que já vai simplificar a adoção de Kubernetes ou tem Shift que já traz aí uma stack completa de Kubernetes com stack LK com esse build automation já vem também tem source to image tem uma série de soluções que ele já vem todo configurado tá bom é isso eu vou tentar ainda aqui eu não sei se vocês preferem que a gente que a gente parta direto ou se a gente tenta resolver aqui vamos fala aí para mim o que vocês preferem botar para rodar aqui ou não precisa fala aí que seria muito legal né se tivesse esse negócio estivesse rodando direitinho aqui mas nessa pressão eu tenho certeza que eu vou esquecer de alguma coisa terminar não enxergando deixa eu ver aqui ah tá sabe o que que faltou a coisa básica que faltou foi isso aqui ó eu nunca eu nunca montei aqui o arquivo de configuração então o proxy não sabe o que fazer né agora ele sabe deixa eu ver aqui se era só isso vamos ver se isso aqui resolve se resolver ótimo vamos ver aqui beleza então ele agora o que que aconteceu aqui ele já pegou né o www1 pegou e ele tentou conectar tentou entregar isso aqui para alguém mas ele não conseguiu entregar agora vamos ver por que host app 1 deixa eu ver aqui nem vi perguntei para vocês não é preciso o porta no app 1 é no app 1 não é não precisa tá é mas não não atrapalha se a gente colocar isso é útil para a gente fazer uns testes aqui vamos lá eu vou habilitar por enquanto por que que não precisa porque quem vai acessar o app 1 é o www e o www não precisa que eu exporte né que eu abra essa porta claro que aqui eu não vou poder usar a porta 80 porque ela já está sendo usada pelo proxy né mas eu vou mapear 81 para dentro da 80 do outro endinex o que que isso significa significa gente que quando eu abrir aqui na porta 80 eu estou chamando o proxy na 81 eu estou chamando já o cara lá de dentro ó esse que é o problema ele não está por alguma razão ele não está rodando esse endinex ele não está ouvindo na porta 80 tá então vamos ver vamos descobrir aqui por que o problema está realmente no app 1 vamos lá no app 1 então eu tenho endinex eu tenho está rodando aqui direitinho deixa eu ver o que que tem aqui no arquivo de configuração dele ah ué a gente não tinha feito o arquivo de configuração não entendi eu pensei que a gente tinha que a gente tinha salvo é peraí deixa eu ver se eu app 1 endinex é a gente pensei que a gente tinha salvo isso aqui bom deixa eu pegar de novo aqui vocês viram isso acontecer gente não tinha falado nada deixa eu ver aqui esse cara a gente não chegou a salvar então vamos lá porta 80 vou tirar o SSL não deu tempo de fazer tirar o IPV ele está direto em HTML isso aqui não tem também beleza está isso aqui vamos lá salvar será que foi isso? foi isso então vamos salvar então esse aqui é um está está aqui o que foi em algum momento eu errei e coloquei esse ponto sem a barra por isso quando você olha esse diretório criado pelo root é porque na hora que você sobe a stack os diretórios que você não criou mas que você está montando ele cria para você tá então muito provavelmente é por isso que eu tenho aqui em app 1 ó esse end next quer ver como ele está como root e aí eu não salvei lá eu salvei em outro lugar eu salvei no diretório anterior então deixa eu só colocar ele aqui para o Ubuntu e mover esse cara para lá acho que agora resolve vamos aqui opa então docker compose app menos force create vamos ver se agora vai beleza subiu vamos ver se a gente acessa interna pronto esse aqui é o container interno tá é o app 1 agora vamos acessar o proxy para ver se o proxy vai encaminhar para ele tá aí ó agora o proxy conseguiu encaminhar para ele com sucesso ó só para a gente mostrar aqui o que é essa requisição tá ó eu vou chamar app 1 servidor ó e aí no meu log assim eu tenho o meu www que apesar de estar depois ele aconteceu primeiro tá então ele vem aqui teve uma chamada que foi encaminhada para o app 1 aí o app 1 recebeu essa chamada passou para o PHP o PHP recebeu essa chamada e processou tá bom então essa que foi a cadeia que aconteceu aí só recapitulando então certo vamos encerrar a aplicação fica disponível via www operacionaliza em app 1 enviando solicitações de processamento para o PHP exatamente isso exatamente a sequência é essa www que é o proxy recebe com base no nome do domínio que tá aqui né em cima app 1 ele vai redirecionar para o container certo que no nosso caso é o app 1 e o app 1 ele vai entregar normal o endinex vai entregar arquivos estáticos e tudo mas quando ele encontra um arquivo com .php ele vai fazer um fast CGI pass para o container PHP que processa isso e devolve para ele é exatamente isso lembrando que o proxy não precisa estar na mesma máquina o proxy na verdade não está na mesma máquina tá bom basta vocês lembrarem aqui naquele slide que a gente colocou né aqui ó ele pode estar deve estar em máquinas separadas e a gestão de certificados ela é feita aqui direto aqui porque o primeiro cara que recebe essa solicitação é o proxy reverso ele que trabalha o SSL internamente ele pode ir sem SSL lembra que o nosso tava né o interno também estava com SSL por quê? porque a gente teve um caso muito específico e particular aqui que era com relação ao GitLab o GitLab quando você entrega se você tiver uma conexão que não é SSL ele entrega o endereço HTTP só que pra quem tá do lado de fora enxerga como HTTPS então nós colocamos um certificado auto-assinado porque o reverse proxy ele não liga pra isso né pra validação só pra que a comunicação interna também seja feita via SSL eu já recebi aqui o puxão de orelha público eu preciso encerrar mas pessoal eu tô à disposição tá eu vou deixar aqui o meu e-mail pra vocês se vocês quiserem aí anotem se vocês quiserem tiverem alguma dúvida só mandar pra mim eu prometi ver a máquina de alguém tá por favor me cobre do 026 aí pra gente resolver esse problema também eu tô à disposição a tarde toda pessoal muito obrigado pela paciência de vocês obrigado pela atenção espero que eu tenha deixado alguma coisa nova aí que vocês vão usar no dia a dia tá bom e tamo junto grande abraço pra vocês obrigado tchau